O meu convidado hoje é o Léo, então vamos... Ai! Começou mais um vídeo aqui no meu canal e hoje é o Bala vs Comida de Verdade. Um vídeo muito pedido por vocês, então já dá um like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal pra não perder nada. O meu convidado é o Léo e a minha mãe vai estar aqui com várias balas e várias comidas diferentes pra gente provar. Ela vai trazer os potes tampados e a gente vai ter que escolher na sorte se é a bala ou a comida de verdade. Vamos começar! Pode? Pode! Vamos lá, amor. A gente pode trocar ou não? Como é que é? Não, você pode escolher. Vamos tirar para o ímpar pra ver quem começa. Ímpar. Tá. Você pica. Eu acho que eu vou escolher esse mesmo que tá na minha frente. Ó, branco. É. Um, dois, três e vai. Ai, eu ganhei a bala! Gente, olha, eu ganhei a bala. É de ovo. Olha só. Um ovinho, cara. Muito ovinho. Ovo de verdade. Eu nunca comi essa bala, então vamos provar. Eu gosto muito de ovo. Eu acho que eu prefiro o ovo do que a própria bala. Essa bala, ela tem formação de ovo muito fofa, mas ela tem gosto de frutti. Parece muito uma outra bala de frutti que eu gosto muito. Então eu gostei. Me dei bem. Ah, eu também me dei bem nessa. Eu acho que assim, quem tirar mais bala, vence, né? Pode? Pode. Minha vez, minha vez, minha vez. Tá, sua vez, vai. Vai ficar com esse? Em geral, eu sempre me dou mal nas brincadeiras com comida. Seja no canal da Téfana ou do Luiz. Eu vou ficar com o branco mesmo. Ai, meu Deus. Tá, vamos lá. Ai. E bem mal. Gente, eu tirei coca, mas eu não gosto de refrigerante. Eu tirei a bala de coca aí, que ela é dura. Já comeu essa bala? Não. Ela é dura. Ela tem uma cara meio estranha, assim, tipo, parece que... Ela é dura, olha ela. É bem duro. O pior é que esse refrigerante eu não gosto muito, entendeu? Aí eu não sei se eu me dei bem ou se eu me dei mal. Acho que você se deu bem. Presta atenção. Olha o barulho que esse chiclete faz. Mas parece, assim, visivelmente, olha, parece que é chocolate, né? Parece. Tem cheiro de coca-cola. Você achou? Achei. É duro, é duro. Achei que tem um cheiro estranho. É duro. Nossa, muito doce. Muito doce. Caraca. Nossa, tem açúcar dentro. A quantidade de açúcar que sai. Mas é bala ou chiclete isso? É chiclete. Ah, parece chiclete mesmo. Você se deu bem, me dei mal. Não, então parece que eu me dei bem mesmo, assim, mesmo eu não gostando, sabe? Seguindo o roteiro, eu me dei mal de novo. E vai rodar ou vai continuar com o seu? Eu acho que eu vou escolher o seu só pra dar uma modificada. Por quê? Tá me cheirando mesmo. Tá, vamos lá. Eu vou ficar com o seu. Troca aqui. Um, dois, três e já. Ah! Gente, eu tirei salada de fruta, ó. Ah, eu gosto, eu me dei bem, eu me dei bem. Laranja. Tem umas que fruta aí? Melancia. E isso? Isso é um melão. É, melão. Melão. Ah, eu quero, eu... Não, eu acho que eu me dei bem. Peixe super de fruta, hein? Eu acho que eu me dei bem, porque eu gosto de fruta, né? E essa bala não é uma das minhas preferidas. A minha preferida é aquela de amora, sabe? Qual é a de amora? Sei. Caraca, eu adoro aquela bala. Muito boa. Até agora não chegou. Será que vai chegar? Vamos lá, hein? Salada de fruta. Hum, 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 hum. Ó, o melão é gostoso, lembra melão realmente. Hum, muito boa a minha salada de frutas, valeu super. Não me dei mal também. Mais duas. Mesmo tirando a comida de verdade, eu não tô me dando mal, vai. Mais duas que eu vi melão. Vou provar agora de melancia, já que a salada de fruta tem que ser tudo junto, né? É, tem que ser tudo junto. Isso é bala ou chiclete? São chicletes. Melancia é boa também. Mas tem gosto da fruta mesmo? Ah, eu não quero parar de comer minha salada de frutas, tá muito boa. Por fim, é de laranja. Ah, tá bom mesmo. Não é laranja, é tangerina. É tangerina? Tem gosto mesmo de tangerina, cheira muito muito. Vai, pode. Vai, agora é sua vez. Vai, amor, passa a escolha certa. Eu não vou trocar. Não vou trocar? Eu vou cantar aqui no primeiro. Um, dois, três e já. Ah, hambúrguer. Boa, finalmente, cara. Ah, você tá feliz por tirar a comida de verdade. É, porque você tá fobando. É hambúrguer, gente. Ah, é fofinho, vai. Fofinho não é. Eu prefiro comida salgada do que doce. Ah, você prefere que não seja bala. Isso. Olha, gente, é muito fofinho. Nunca comi essa também. Quero duas carnes. Hum, é boa. Sabe a dentadura? Tem praticamente o mesmo gosto. Ó, essa parte aqui é a parte que parece que é a da carne, sabe? Eu tinha comido só o pãozinho, tá vendo? Agora eu vou comer a parte da carne. Vamos ver se é o mesmo gosto. Hum, é bom. Aprovado. Eu nunca tinha comido essa bala também. Pode? Pode. Então vamos lá, agora é a minha vez. Agora é a minha vez da Estéfane. Tá, eu vou continuar pensando que essa aqui é a minha melhor opção. Então vamos lá. Um, dois, três e vai. Ai, é cereja, olha. Tirei as balas. A minha cereja. Muitas balinhas. Ah, eu gosto. Cereja. Ah, sim. Cereja em caldas, né? Eu gosto. Não é bom, não. Essa não é boa? Gosto de remédio. Sério? Parece ser tão gostosa essa. Lembra? Jarope. Hum, então eu acho que eu tô me dando bem, porque as balas minhas você tá tirando. Pode? Pode. Tá, sua vez, amor. Esse é o último, então vamos ver quem é que vai tirar a bala. A minha vez. Eu não troquei nem uma vez, né? Vamos trocar. Vai trocar? Vamos trocar. Ai, meu Deus, tutela. Lembrando que foi essa campucapeira que me deu sorte, então... Tá, vai. Estou confiando. Um, dois, três e... Ah, mas olha só. Eu acho que eu me dei bem, porque eu gosto de banana. E a sua bala é a bala de banana. Tu gosta de banana? Eu nunca provei essa bala. O engraçado é que todas as vezes que eu tirei a bala, eu tiro a fruta. Na banana, na cereja e na salada de frutos. Eu só tirei a comida no ovo e no hambúrguer. Olha, é amarelo. Eu gosto de banana, então... É amarelo, mas dá pra ver que tem bastante açúcar. É bom? É boa. Lembra a banana, realmente. Tem gosto de banana mesmo? Tem gosto de doce de banana. Hum, então dá bom. Mas, ó, eu acho que eu me dei bem também, porque eu gosto de banana, então... Então, eu acho que eu me dei super bem nessa prova. O que você achou? No geral, ou nessa? No geral, assim. Eu acho que eu me dei bem, porque... Super melhor, geral, eu acho. Eu acho que eu me dei bem, porque... Vai, o que eu tirei de comida? A banana... Ah, é, a Coca-Cola, que eu fiquei meio assim, porque eu não gosto muito. A gente tirou a salva de fruta. É, mas em compensação da Coca-Cola, a bala era ruim. Então, assim, valeu ter tirado a Coca-Cola, entendeu? E a banana gosta da banana, então eu fui... E não é que você se deu mal do hambúrguer? A balinha de hambúrguer ainda era boa. Era boa, era boa, é. Ou seja, eu dei mais de novo. Mais uma vez, o Léo se deu mal por aqui no YouTube, é sempre no meu canal, no canal do Luiz. Nada mudou. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aqui e se inscreve no canal pra não perder os próximos desafios. Comenta aqui embaixo sugestões de vídeos pra mim. Um beijo, tchau! Tchau!